Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei, eu estive um pouco sumidinha, pode me puxar a orelha, semana passada eu não postei vídeo, mas hoje eu estou aqui para trazer uma ideia bem bacana para vocês de um custo-benefício baixo e eu espero que vocês gostem. O meu nome é Simone Berners e eu sou do canal Rosa Rúbrica. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse vaso de palette que eu deixei abaixo da janela, eu acho bem legal, dá um ar de rústico e fiz esse painel também, eu pintei, fiz uma pintura bem simples para ficar diferente e vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, vocês me desculpem a imagem, já era noite e eu não tinha uma iluminação adequada para gravar o vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é serrar o palette em três partes iguais e a gente usou essa madeira aí para medir, porque ela vai ficar atrás e a gente vai pregar ela com prego para fixar na parede. Após isso, você vai lixar a madeira, eu usei essa lixa aí de número 80, mas aconselho a você a usar uma lixa mais grossa, porque essa desfez na minha mão. Essa daí você pode usar ela depois de usar a grossa. Usei o verniz tingidor da Eucatex, da cor Mogno. Pintei por partes e deixei secar ao sol. Usei essa tinta acrílica que é resistente ao tempo e a outra tinta é de PVA. Pintei por partes e deixei secar ao sol. Pintei por partes e deixei secar ao sol. Pintei por partes e deixei secar ao sol. Eu ainda não sei o que eu vou plantar nessas outras partes aqui. Aqui está o manjericão que eu fiz por estaquia. Vou mostrar aqui como que está o meu manjericão hoje. Eu só cortei e deixei um dia no enraizador e plantei aqui. Olha, gente, esse outro ficou assim, tá? E eu fiz uma pintura simples nele, né? Para não ficar sem graça. E aqui está alguns cactos, né? Esse aqui é a mãe de milhares. E eu vou colocar mais suculetas aqui. Eu vou ver o que eu vou colocar aqui ainda. Só que ele vai ficar suspenso. Ele não vai ficar assim. Eu vou deixar ele mais um pouquinho para o lado do meu mamoeiro. Porque ali vai pegar sol e é o que o cacto precisa, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E dá um like aqui para me ajudar na divulgação do vídeo. Um beijão para vocês. Um beijão para vocês.